Fala gurizada, bem vindos ao canal Viver Games, eu sou o EB e hoje estamos aí no jogo T-Crew, jogo de carro, né? Ele também tem outras coisas aí que eu vou falar pra frente que pode ser pilotado, né? Uma delas é moto, mas tem outras duas aí que eu acho bem maneiro também que dá pra fazer, que vai ficar mais pra frente. E hoje nós vamos fazer duas corridas com essa Porsche, tá? Duas corridas contra duas Lamborghinis, então vai ser Lamborghini versus Porsche, beleza? Nossa Porsche ainda não tá customizada, podem ver? A carroceria dela ainda tá originalzinha da Porsche, né? Então, primeiro nós vamos customizar ela e depois vamos mandar ver, né? Olha o sombra vindo aí, olha que beleza de gráfico, olha só isso. E é isso aí gurizada, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, se inscrevam no canal aí, deixem um like, acionem o sininho de notificações, né? E curta o vídeo e compartilhem o vídeo aí com o pessoal e os amigos de vocês, que isso ajuda muito o canal a crescer e se desenvolver e eu posso trazer cada vez mais jogos pra vocês, mais novos, beleza? Então, compartilhem o vídeo e curtam o vídeo aí, valeu? Vamos lá pra customização. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Linhas vermelhas, né? Então, a linha vermelha combinando no retrovisor com a parte do aerofólio ali, escrito o nome Porsche. Saia de fibra de carbono embaixo, né? Ali fibra de carbono no meio da saia também, na lateral, aqui na dianteira. Então é isso aí, a gente fez ela, acho que combinando na medida certa, né? Ah, detalhe, deixa eu botar ela aqui na parte de dentro. Ó, partezinha azul aí então, né, que a gente colocou. Ela não é câmbio shift, tá? Ela é aqui, ó, como vocês podem ver, ó. Ela é câmbio em H, tá? Então eu vou jogar ela no H, não vou jogar aqui na borboleta não. Beleza? Vou jogar pelo lado de fora pra vocês poderem acompanhar melhor a corrida, né? Então vamos lá que a corrida fica ali na frente. Eita! Então vamos lá. Vamos iniciar a nossa corrida. E vamos sentar ao pé. Sejam todos bem-vindos ao especial número um do Espírito Turbo Oeste dos Estados Unidos. De Black Hills, da Dakota do Sul, terra do Monte Rushmore. Será que alguém vai ter uma performance monumental? Ah, eu tô correndo contra o meu último tempo. Eu não tô correndo contra a Lamborghini. Ih, vai ser complicado isso aí. Ah, isso aí é mais rápido que eu mesmo. Vou ter que admitir que correr contra mim mesmo, no meu melhor tempo, é muito divertido. Eu fico grudado às vezes. Detalhe que aquele tempo ali, eu fiz pela câmera interna, tá? Então fica um pouquinho mais difícil a jogabilidade. Aqui eu faço na externa que fica mais agradável aos olhos de vocês, né? Pelo menos na minha opinião. Se vocês preferem na câmera interna, as corridas me avisem que eu faço na câmera interna. Eita! Ele é uma raqueada bonita Bem bonita E passaram do ponto de controle Estão chegando ao fim Quem é que vai deixar sua marca? É isso aí gurizada Primeira pista, primeira corrida Feito Vamos pegar o nosso prêmiozinho aqui Beleza Vamos agora para a próxima corrida Bom gurizada, cheguei na cidade Aqui da onde é a próxima corrida Se aquela corrida Eu fiz contra a Porsche Que foi a última que eu utilizei nela E fiz o meu melhor tempo lá Tinha feito o meu melhor tempo Agora ele melhorou, consequentemente Essa daqui então provavelmente a gente vai correr contra o Ford Mustang É o carro que a gente customizou lá no outro vídeo Que é o que tem o meu melhor tempo aqui também A velocidade dos dois está parelho, tá? A velocidade final De arrancada De dirigibilidade Eu não sei dizer De resto elas estão parelhas Está dando 360 km por hora de final Tá? Então Eu acho que eu vou correr contra ele Contra o meu melhor tempo no Ford Mustang Que é o mais provável Vamos descobrir Vamos ver 3 2 1 1 É ó Meu Ford Mustang E ele está acelerando bem mais Bom, já esperava que ele acelerasse mais na real São 6 mil metros de profundidade 29 quilômetros de largura E 6 milhões de anos de idade É, eu esperava que ele largasse na frente mesmo Afinal O Ford Mustang anda pra caramba É Ele arranca mais forte Mas ele demora mais pra chegar na velocidade final dele E a nossa Ford está chegando bem mais rápido Mas de arrancada a gente perde feio Ó Seguimos alguma coisa com o sonador de checkpoints Eita Tem uma comida na areia ali Ó 370 quilômetros por hora Deu 369 Ai que empolguei 370 quilômetros por hora 370 quilômetros por hora 370 quilômetros por hora 470 quilômetros por hora 470 quilômetros por hora 470 quilômetros por hora 570 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 quilômetros por hora 670 quilômetros por hora 670 quilômetros por hora 670 quilômetros por hora Opa Não precisei fundo na embreagem pra engatar Opa Lava o meia espaçando o ponto de controle com a linha de chegada bem à frente Rumo à vitória da etapa É isso aí, cruzada Completamos duas corridas então com a nossa Porsche customizada Beleza, foi contra o nosso Ford Mustang Não foi como eu tinha falado na inicia do vídeo Mas acho que foi uma corridinha válida, né? Pegar os nossos prêmios aqui Beleza, voltando ao modo livre É isso aí, espero que vocês tenham gostado dos vídeos Se gostaram, não esqueçam de deixar o like E se inscrever no canal Valeu e até a próxima